Chora, viola, cholada, neste meu sertão gigante Boiadeiro pela estrada, vai replicando o merrante No ponteio da viola, vai cantando o boiadeiro Na lida da sinvenhada, lançando o boi bataleiro Meus opiões, meus amigos, índio vago Quantas vezes cortou o estardão de Mato Grosso, Goiás e Paraná Boiada, moçada, quanta saudade O berrante e a viola, alegre a minha jornada Eu também sou berranteiro, amigo da peonada Viola minha, viola, meu berrante companheiro Vai tocando pela estrada, deste sertão brasileiro Alô, índio vago, aquele abraço pra você, meu amigo O berrante e a viola, alegre a minha jornada Eu também sou berranteiro, amigo da peonada Viola minha, viola, meu berrante companheiro Vai tocando pela estrada, deste sertão brasileiro O berrante e a viola, alegre a minha jornada